Ah, Papai do Céu, me ajuda, me socorre mais uma vez. Maria Clara, o que você está fazendo? Uai, mamãe, estou rezando. Tá, isso eu estou vendo, mas você nunca foi de ficar rezando assim, o que aconteceu? Sabe o que é, mamãe? Eu estou rezando por Rio Amazonas passar por Minas Gerais ainda hoje. Rio Amazonas passar por Minas Gerais? Que loucura é essa, Maria Clara? Por que você está pedindo isso? Porque foi isso que eu escrevi na prova, mamãe. Mãe, 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 mãe... Mãe, mãe, mãe... Mãe, mãe, mãe... Mãe, mãe, mãe...